E nós seguimos com informações da região norte, uma operação que aconteceu nas primeiras horas da manhã dessa quinta-feira em Joinville, onde quatro pessoas foram presas. É o Felipe Bambassi que acompanhou ao lado da polícia o momento que eles chegaram para surpreender esses criminosos que já estavam sendo procurados ao longo da investigação policial. As imagens são de Adriano Mendes, a reportagem está na tela do Cidade. Você assiste imagens exclusivas. Policiais fortemente armados se aproximam da casa de um soldado do tráfico. A equipe abre o portão e avança com cuidado, para não chamar a atenção. Os agentes conversam. Estão prontos. É agora. Polícia! Polícia! Mostra a mão! Mostra a mão! Dois homens são encontrados. Este é o alvo da polícia, criminoso de confiança da facção, que agora não tem para onde correr. Deita! Deita! Deita, porra! Põe a mão pra trás. Põe a mão pra trás. Durante a varredura, os policiais flagram uma estufa de maconha. Um ambiente ventilado e iluminado, montado para o plantio e cultivo da droga, que abasteceria pontos do tráfico. Essa facção criminosa tem uma forte atuação no estado de Santa Catarina, mas não só aqui, como em todo o país. Ela atua fortemente no tráfico de drogas. É a maior responsável pelo número de homicídios que nós temos na região, porque eles acabam cometendo esses crimes pela conquista de espaços para a venda de drogas aqui em todo o estado. A equipe da Record, com exclusividade, vai até o endereço alvo da investigação. Policiais civis agora cercam a casa. Você vem comigo na imagem do Adriano Mendes, delegado José Gatas Neto, está com arma em punho. Os policiais já estão dentro da residência. Um dos alvos está nesta casa. Se trata de um soldado do crime organizado. Uma pessoa perigosa, segundo a investigação, que pode ter arma em casa. Um confronto pode acontecer a qualquer momento. Por isso que os policiais civis estão extremamente preparados caso exista esse confronto. A informação que se tem neste exato momento é que ele acaba de ser abordado. Está preso. É um criminoso extremamente perigoso, que tem função importante na facção criminosa. Comparsas dele também podem cair a qualquer momento. Os policiais civis estão em 12 endereços. Os policiais civis agora retiram da casa um dos alvos da investigação. Criminoso envolvido com tráfico de drogas. Ele vai ser colocado agora no camburão. É a primeira prisão que acontece nesta operação. Segundo a investigação, o criminoso que está agora no camburão também tem envolvimento com roubo e receptação de veículos. E tem grande influência no tráfico de drogas. Ele vai ser levado agora para a delegacia. Em uma ação rápida, a polícia entra neste ponto que também é dominado pelo crime organizado. É o fim da linha para mais um traficante. Até agora, quatro integrantes da facção estão presos. É um desdobramento de uma operação que nós cumprimos em novembro do ano passado, uma mega operação, que naquela ocasião nós realizamos o cumprimento de 110 ordens judiciais. Mais de 50 pessoas foram presas e denunciadas pelo Ministério Público. Tem droga aí? Aonde que tem mais droga? E você vai preso também? Naquela oportunidade, diversas armas de fogo foram apreendidas, entorpecentes, o que demonstra o grau de periculosidade dessa facção criminosa, que vem tentando se aventurar aqui no Estado, mas que certamente a Polícia Civil está atenta e todos serão presos em breve. Existe uma luta por territórios na maior cidade do Estado de Santa Catarina. A facção paulista tenta dominar pontos do tráfico de drogas, gerenciados pela facção catarinense. O objetivo é expandir os negócios para o sul do país. A guerra acontece e chefes das organizações já sofreram atentados. Polícia! 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 Me levanta a mão! Me levanta a mão! Me levanta a mão! Perdeu, ladrão! Perdeu, 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 perdeu! Na semana passada, nós deflagramos uma operação para prender uma das lideranças de uma facção criminosa paulista, que tem tentado angariar espaços aqui no Estado de Santa Catarina. E, nesta semana, nós realizamos uma operação para prender criminosos de uma facção criminosa catarinense. Ou seja, a Polícia Civil está atuante nas duas frentes. Ou seja, seja de qual facção for, de qual organização criminosa esse integrante pertencer, nós iremos atuar, juntos do Ministério Público, iremos realizar a prisão de todos esses indivíduos.